De volta com o TVC agora, obrigado pela companhia, pela audiência e neste bloco pulseira de prata onde nós noticiamos as ocorrências policiais. Gente, antes de chamar o Alfredo, eu só vou, quando a gente fala que nós vivemos aqui na cidade e passamos pelos mesmos problemas, ontem, por volta das 19 horas, ali na BR-158, de frente ao hospital regional, eu estava transitando com a minha família dentro do carro e do nada, e do nada, um ciclista cortou a BR. Gente, olha o perigo! Olha o perigo! É escuro porque é uma rodovia. O ciclista do nada cortou, passou. Aí vem um caminhoneiro, ou vem um carro em alta velocidade, colide, acontece algo pior? Quem que é o culpado? Francamente, hein, gente? Pelo amor de Deus! Por que eu estou chamando isso? Porque uma idosa ficou ferida após colidir a bicicleta que estava num carro na área central. As primeiras informações é de que o carro teria avançado a preferencial. Será? Quem conta para a gente é o Alfredo Neto, que está ao vivo. Bom dia, Alfredo! Bom dia, Israel! Bom dia a todos que nos acompanham! As primeiras informações que nos foram repassadas no local era essa, de que o motorista do carro estava parado na rua Orestes de Plata de Béria, esperando o fluido ali do fluxo passar dos carros, e assim que deu aquela aliviada, o mesmo deslocou com o carro para poder atravessar a avenida. Mas devido ao ponto cego ali da canaleta que segura o parabrisa e a porta do veículo, ele não teria avistado a bicicleta que era conduzida pela idosa. A idosa acabou colidindo nesse carro que acabou atravessando a frente dela, sofreu uma queda, várias escoriações, reclamava de fortes dores. Foi necessário o socorro do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que socorreu essa idosa, a levou para o Hospital Auxiliadora Consciente Orientada, mas devido ali às dores que ela sentia, a mesma foi levada para passar por exames mais apurados. Os agentes municipais de trânsito ficaram no local controlando o tráfego e a polícia militar foi chamada para registrar o boletim de ocorrência de lesão corporal decorrente de acidente de trânsito. Como você bem disse, Israel, não é caso raro aqui em Tras Lagoas, ciclistas acabarem entrando na frente dos carros, dos caminhões, por conta de não olhar para trás, não se atentar para o fluxo que está circulando e muitos ainda andam três, quatro bicicletas, uma do lado da outra, tomando a metade da faixa carroçável, onde que é para carros e veículos pesados, acabam aí se colocando numa situação de risco, onde acabam ocorrendo atropelamentos, acidentes, que essas vítimas acabam sofrendo fraturas e sendo levadas para os hospitais aqui de Tras Lagoas, devido a essas fraturas que às vezes são até graves, algumas já terminando em óbito por conta, às vezes, de questão só de prestar atenção e respeitar as normas de trânsito, Israel. Obrigado.